Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre o anilhamento das aves. O anilhamento das aves, pessoal, consiste tanto para estudos de comportamento ou também, pessoal, para controle tanto de pássaros exóticos como de pássaros silvestres. Em estudo de comportamento, um exemplo que nós podemos dar aí é sobre o trabalho que o Instituto Chico Mendes faz, né? Através de ele estudando o comportamento, o habitat das aves, pessoal, porque tudo isso é usado para quê? Para a preservação do meio ambiente, para a gente poder entender um pouco mais dessas aves aí, beleza? E muitas pessoas me perguntam, vou dizer, você participa de algum clube? Porque eles veem as minhas aves anilhadas, né? Pessoal, não é necessariamente você participar de um clube para você obter as anilhas. Para isso, existem as anilhas personalizadas, as anilhas Capri. Onde, pessoal, contém as informações também do ano da ave, a sequência. Você pode escolher a anilha colorida. E olha, uma coisa que é muito legal, você pode criar a sua marca. É isso mesmo. Você pode estar colocando a sua sigla ali. Você já pensou? Você vem do seu pássaro e aonde ele for, ele vai levar a sua marca, vai levar a sua sigla. E, pessoal, além de você obter um controle genético da sua ave, um controle da ave geológica com as informações que você vai obter. Então, é muito legal você anilhar as suas aves. Também quero convidar você a dar uma passadinha. Faça um tour ali pelo site das anilhas Capri. É só você digitar lá www.anilhascapri.com.br. Dá uma olhadinha lá, pessoal. Conheça essa empresa um pouquinho mais de perto. É show de bola. E lembrando, pessoal, que nesse vídeo aqui, eu vou estar deixando aqui na descrição o telefone da Anilhas Capri. onde você vai estar ligando, tirando as suas dúvidas e, claro, comprando um melhor produto aí. E eu tenho certeza que as suas aves vão ficar muito bonitas com a anilha personalizada. Lembrando também, pessoal, que quem cria pássaro silvestre, mesmo que tenha anilha ali no pezinho do Ibama, você pode também estar colocando a anilha personalizada no outro lado do pezinho. Pra isso também, pessoal, vai ficar um pássaro ali com a sua marca, com a sua identificação, beleza? Tá? Então o cara olhou ali e falou, opa, esse pássaro aqui, ele é de tal criador. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, porque, pessoal, eu gostei. Eu uso os produtos da Mirascap desde 2017. Então, antes de ser parceiro, né? Uma coisa que eu tô muito contente, né? De a gente ser parceiro agora, né? Eu fui cliente deles. E eles sempre me atenderam muito bem. Então, pra mim, referência, pessoal, de anilhas é anilhas capri. Porque eles atendem bem e sempre tá buscando inovações. Nunca se esqueça. Pensou em anilhas? Pensou em anilhas capri. Bem-estar, controle, fiscalização, manejo e pesquisas da vida livre dos piscitacídeos, parceriformes como curiós, coleirinhas, tricaferros, canários e azulões, entre tantos outros sopranos, barítonos e tenores da natureza. Mais uma vez, o amor da anilhas capri pelos pássaros e aves irá permitir voos ainda mais altos para criação, controle, identificação e pesquisas, além de intensificar com ferramentas modernas a perpetuação da vida, o zelo e carinho com esses encantos admiráveis da natureza.